Fala galera, Guido aqui com mais um conteúdo bem bacana e hoje vamos falar sobre envios de e-mails em um projeto Node.js utilizando a biblioteca NodeMailer. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal e já deixa o like também para fortalecer para que a gente possa continuar trazendo mais e mais conteúdos como este aqui para o canal, beleza? E agora bora para o vídeo. Eu tenho aqui no meu VS Code um projeto básico, não vou implementar um projeto do zero, até porque a gente já tem conteúdos aqui no canal onde eu implemento projetos como esse daqui, tá? Eu tenho um projeto com Node, onde ele está utilizando aqui o Express, tá? E eu tenho uma rota que é um post para o barra send, que está chamando aqui o meu controlador sendmail. E dentro da pasta controllers eu tenho o mail, que é exatamente onde eu vou deixar aqui para que sejam implementados controladores. E eu tenho apenas um controlador chamado sendmail, onde a gente vai fazer o envio de e-mail de fato, tá bom? E ele simplesmente está retornando aqui um e-mail enviado com sucesso, não tem nada implementado ainda, que é exatamente o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. E eu posso testar esse meu projeto, eu tenho aqui um script dev, utilizando aí o Node.mon, então eu posso passar aqui o Node.mon, na verdade eu vou chamar o npm run dev, e ele vai estartar o meu projeto. E aqui no postman, posso testar o localhost 3000 para o barra send, ele vai retornar e-mail enviado com sucesso aí, com status 200. Tudo funcionando certinho, um padrão aí, um API, e a gente vai implementar então o envio de e-mail. Para fazer o envio de e-mail, a gente vai utilizar uma biblioteca chamada NodeMailer, beleza? É uma biblioteca muito famosa e muito utilizada em projetos com o Node.js, e ela é bem simples de entender e de implementar também, vocês vão ver, tá bom? Então aqui, basicamente, a gente instala, posso até copiar, na verdade acho que eu já tenho instalado, ó, já tenho instalado aqui o NodeMailer na versão 6.9.4, tá bom? Volto aqui, ó, aqui a gente tem todas as instruções que a gente precisa para fazer o envio de e-mail. Mas observe como é simples, basta a gente usar o que ele chama de Transporter, tá? Que é o Create Transporter, onde a gente vai passar aqui as credenciais do servidor SMTP. E aqui tem uma informação muito importante. Você, sempre que for fazer envios de e-mail, você precisa configurar o servidor SMTP, e esse servidor SMTP é gerado pelo serviço que você está utilizando de e-mail. Você consegue, por exemplo, gerar, criar, autenticar, digamos assim, né, se conectar com servidores SMTP de Gmail, Hotmail e tudo mais. Porém, numa aplicação real de uma empresa, que você vai estar fazendo ali envios de e-mails de marketing, de campanhas ou algo do tipo, ou até mesmo um e-mail de autenticação do seu sistema, recuperação de senha, você vai precisar utilizar um serviço específico para isso. E existem vários serviços, né? Tem aqui, por exemplo, o SendGrid, que eu já utilizei. Então aqui, ó, tem o SendGrid, ele já apareceu outros para mim aqui, ó, SendGrid, tem o MailChimp, aqui tem o Twilio, que o SendGrid, na verdade, foi vendido aí para o Twilio, né? Tem um outro que a gente vai ver aqui, que é o MailTrap, tá? E esse MailTrap, inclusive, tem o MailGun. O MailTrap, ele é bem legal, porque você consegue criar uma caixa de e-mail básica aí para você testar as suas aplicações sem precisar ter que pagar nada, você precisar ter que colocar nenhuma informação de cartão de crédito ou algo do tipo. Tem um SendGrid que você consegue também fazer esses testes, se eu não me engano, ele te dá aí 100 envios de e-mails por dia, grátis. Tem aqui, ó, o MailChimp e aqui da Twilio o SendGrid que eu abri, como eu falei, foi vendido aí para a Twilio. Eu vou deixar o MailTrap aberto, que é o que a gente vai utilizar hoje e eu já mostro a vocês por que a gente vai utilizar o MailTrap. Mas o que todos esses servidores, essas plataformas têm em comum é que elas disponibilizam credenciais para autenticação em um servidor SMTP, que é exatamente o servidor que faz a gestão de envios de e-mails. Por isso que, independente da plataforma que você vai utilizar, a implementação vai ser exatamente a mesma. Você só vai mudar as credenciais do servidor SMTP. Inclusive, você pode deixar a sua aplicação toda implementada e você pode mudar a qualquer momento o servidor que você já tem ali, tá? Então, se você contratou um outro plano de um outro servidor, você só muda as credenciais e seu sistema vai continuar funcionando perfeitamente, tá bom? Então, voltando aqui para o NodeMailer, a gente se conecta no servidor SMTP e a gente simplesmente usa esse transporte que a gente cria aqui, né? Que a gente instancia aí com o Create Transport, usando o método 100 de e-mail, passando todas as informações, seja o remetente, o destinatário, o assunto do e-mail e as informações que a gente quer mandar no corpo do e-mail. Vocês vão ver que é bem simples, vale a pena dar uma leitura aqui na documentação, até porque tem outras formas de você configurar as mensagens, né? Então, aqui consegue usar arquivos, né? Então, manda arquivos em anexo também. Você consegue fazer várias personalizações aqui, bem tranquilo, utilizando a documentação, certo? Então, vamos para o que interessa aqui, a implementação do nosso código. Posso fechar aqui o package.json, o terminal já tá rodando o servidor, vou fechar também. Eu vou fazer o seguinte, o NodeMailer já tá implementado, eu vou criar aqui dentro da minha pasta src, uma nova pasta chamada services e aqui dentro de services eu vou passar o NodeMailer.js. Lembrando que eu tô usando o JavaScript, mas você consegue trabalhar com o TypeScript tranquilamente, exatamente da mesma forma que eu tô implementando aqui, tá bom? Primeiro eu vou começar aqui chamando o NodeMailer, e eu vou chamar com o Require, pra gente fazer a importação aqui, tá? NodeMailer, e aqui, seguindo a documentação, eu vou criar um transporter, transporter, que é exatamente o que vai fazer o envio do e-mail. E esse transporter, eu vou pegar do NodeMailer, o create transporte, e aqui dentro eu vou passar as configurações que a gente precisa. Então, aqui eu vou precisar de um host, e aí eu vou criar essas variáveis que eu vou utilizar aqui, lá no meu arquivo de variáveis de ambiente, que eu não tenho ainda, que eu vou pegar. Então, eu vou passar aqui um mail, underline, host, eu vou passar aqui também um mail, vamos ver o que a gente precisa lá da documentação, vamos ver aqui as credenciais, ó, vou precisar de um host, de uma porta, tá? Esse security aqui é se você precisar trabalhar com SSL, né, que no caso é o 465, você precisa ativar o security, se caso precisar, a gente vai adicionar também, e o alf, que eu passo o user e o pass, tá bom? Então, eu vou aqui, vou passar o mail port, aqui eu vou ter um mail user, e eu vou ter também um mail, underline, pass, que vai ser a senha. E agora aqui, ó, host vai ser um process.env.mail host, o port vai ser o process.env.mail port, aqui o alf, né, vai ser um objeto com o user, que eu vou pegar aqui o process.env.mail.port, e o pass, que vai ser o process.env.mail.pass. Feito isso, eu vou criar uma função aqui, const send, vou chamar de send mesmo, tá? Que vai ser uma função assíncrona, na verdade, eu vou, não vou criar uma função assíncrona, tá? Eu vou simplesmente chamar o send aqui, e eu já explico a vocês por conta disso. Nesse send aqui, ó, eu vou receber o to, que vai ser o destinatário, e eu vou receber também aqui o body, que vai ser o que eu vou mandar no texto, eu vou mandar no corpo do e-mail ali, tá bom? Outra informação que eu vou precisar também, eu vou até colocar aqui, ó, antes, vai ser o subject, que é o assunto do e-mail que eu vou enviar. E aqui você pode personalizar da forma que você quiser. Por exemplo, você pode receber também o remetente, caso você tenha vários remetentes ali dentro da sua aplicação. Normalmente, os remetentes são limitados, né, um ou dois ali, depende muito do tipo de e-mail que você tá enviando. Então, eu não vou passar ele aqui, tá bom? E por quê? Eu vou chamar aqui agora o transporter.sendmail.sendmail, e aqui dentro eu vou configurar o envio do e-mail. Então, primeiro, from, quem que tá enviando esse e-mail? Eu vou passar um e-mail qualquer aqui, por enquanto, tá? Vou passar, eu posso até criar uma variável aqui, ó, que vai ser o mail underline from. E aqui eu uso esse from em process.env.mail from. E aí isso já fica padrão, você só altera lá nas suas variáveis de ambiente. Agora eu vou passar aqui o to, ou seja, pra quem que eu tô enviando, que vai ser o to aqui, do que eu recebo da minha função. Mas como os dois têm o mesmo nome, ó, não preciso repetir. Então, to, aqui tem o subject, que eu vou pegar aqui também do que vem lá da função, né, do parâmetro da função. E eu vou enviar esse e-mail com as seguintes informações. Aqui eu posso mandar um text, que é o corpo do e-mail que a gente vai enviar. Depois eu vou mostrar pra vocês também como que a gente utiliza o HTML aqui, tá? E eu vou passar o body, certo? A gente pode fazer o seguinte. Feito isso, o e-mail vai ser enviado. E aqui eu não vou passar, eu vou passar o mouse em cima do sendmail. E observe que ele é uma promise, ou seja, poderia muito bem chegar aqui e passar um async. E aqui um await. Await. Pra ele aguardar com que o e-mail seja enviado. Porém, essa prática aqui, ela não é recomendada, porque a aplicação que você implementa o envio de e-mail, ela não tem controle se de fato o e-mail vai ser enviado ou não. Quem faz esse envio do e-mail de fato é o servidor SMTP. Então o que acontece quando a gente faz o envio do e-mail aqui? A minha aplicação manda pro servidor SMTP todas as informações que ele precisa pra disparar esse e-mail. Se esse e-mail vai ser enviado ou não, a gente não consegue obter esse retorno e nem deveria aguardar pra que esse e-mail fosse enviado. Tanto é que uma das boas práticas aí pra envio de e-mail é você colocar isso numa fila, num background, num jobs aí, pra que isso seja executado de forma assíncrona e que a gente não aguarde que o envio de fato aconteça. Então a gente joga isso numa fila e deixa lá pra que o e-mail seja enviado em algum momento. E se você já percebeu, em algumas aplicações acontece exatamente assim. Você solicita, por exemplo, recuperação de senha. O e-mail pode não chegar instantaneamente no seu e-mail, ele pode demorar um pouco. Isso por quê? Porque o servidor SMTP é que faz a gestão do envio. Então imagine que aquele tempo que tá demorando pro seu e-mail chegar, sua aplicação esteja ali aguardando pra receber uma resposta se o e-mail foi enviado ou não. Não é uma boa experiência do usuário. Então você simplesmente manda isso pro servidor, tá? Porque a única informação que eu vou obter aqui se eu aguardar é que foi enviado pro servidor. A garantia de que o e-mail foi enviado, a gente não necessariamente vai ter, tá bom? Então por mais que seja um processamento assíncrono, eu simplesmente envio. E pra mim não importa a que é nível de aplicação e se o e-mail chegou ou não, beleza? Então esse send aqui vai simplesmente enviar um e-mail com as informações que a gente tá passando aqui. E aí agora eu posso passar um módulo .exports em send, tá? Que é o envio do e-mail aí. Agora eu vou lá no meu controlador, aqui onde a gente tem que de fato enviar o e-mail, né? E vou pegar o send. Então aqui eu vou passar um send vindo de lá dos meus serviços do NodeMailer, tá? Abre e fecha parênteses. E aqui dentro desse send eu tenho que passar o destinatário, eu tenho que passar o assunto e tenho que passar o corpo, o corpo desse e-mail, né? Vou fazer o seguinte, isso eu vou mandar, isso aqui eu tô simulando, você vai adaptar isso à sua aplicação, mas aqui eu vou passar via body da minha requisição, tá? Eu vou passar aqui o JSON e quando eu enviar esse post, eu quero mandar aqui o to, que é o destinatário. Isso aqui é o JSON, então o to. Vou passar um e-mail aqui que vai ser joao.email.com, vai ser um e-mail qualquer. Vou passar aqui um subject, que vai ser um envio de e-mail com NodeMailer e vou passar aqui um body, que vai ser o seguinte. Vou passar aqui, olá, este e-mail significa que deu tudo certo e a implementação do e-mail está funcionando. Pronto. Vou mandar isso daqui lá pra minha API, tá? E quando chegar lá eu vou recuperar e passar isso pra o envio do e-mail. Então vamos aqui, ele vai chegar aqui na minha requisição. Então vou pegar, desestruturar aqui de lá da minha rec.body, o to, o subject e o body. E aqui eu vou passar pra dentro do send, posso até separar ele aqui pra ficar mais organizado, o to, o subject e o body. Pronto. Tá implementado o envio do e-mail. Mais uma vez, eu não preciso aguardar com que isso daqui seja de fato enviado, tá? Eu simplesmente estou retornando aqui uma mensagem de e-mail enviado com sucesso, mas a nível de aplicação. Se ele vai chegar ou não, aí já é uma questão do meu servidor SMTP. E falando em servidor SMTP, vamos agora lá no MailTrap pra gente poder configurar o nosso servidor SMTP aqui. Então o MailTrap, como eu falei, você pode testar ele gratuitamente. É só criar uma conta, como eu já tenho uma conta aqui, eu já estou logado, posso entrar na minha conta e você vai chegar exatamente nessa tela. E aqui você tem duas opções, e-mail teste ou e-mail send. Esse e-mail send é um serviço pago do MailTrap, onde você pode configurar um servidor real SMTP pra suas aplicações em produção sem problema nenhum, tá? Então, e pra você testar isso daqui, você tem que colocar opções de pagamento de cartão de crédito e tudo mais. Mas tem o e-mail teste que ele gera pra gente uma caixa de entrada. Ou seja, ele vai gerar ali uma simulação de uma caixa de entrada, mas a gente vai conseguir fazer envio de e-mails reais. E a gente não precisa mandar isso pra um e-mail como Gmail, Hotmail, algo do tipo. A gente basta mandar pra essa caixa de entrada que ele gera aqui pra gente. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou até apagar essa que eu já tenho aqui, ó, pra criar uma outra do zero. Então, vou excluir aqui a minha caixa de entrada e eu vou digitar uma nova. Eu vou colocar o nome aqui de YouTube, YouTube Envio Send Mail, vou colocar assim. Essa é a minha caixa de e-mail que ele criou, você pode criar várias caixas de e-mail, tá? E eu vou abrir aqui e quando eu abro ele já tem algumas informações aqui de como você pode fazer o envio de e-mail, inclusive utilizando várias linguagens, várias bibliotecas e linguagens, né? Frameworks e tudo mais. E aqui no Node eu vou usar o NodeMailer, que é o que a gente tá utilizando. E é exatamente com o Create Transport daquela forma que a gente viu. Então, pra fazer isso daí, a gente precisa passar as credenciais que ele gerou do nosso servidor SMTP. Então, eu posso vir aqui em Show Credentials e eu posso usar essas informações, certo? Então, eu vou aqui usar o Sandbox. Observe que eu tenho um servidor SMTP e o POP3. O que a gente vai utilizar é o SMTP, tá? Então, o meu host vai ser sandbox-smtp-mail-trap.io. Eu vou botar lá no meu código e vou colar isso daqui dentro das minhas variáveis de ambiente, tá? A minha porta. Eu posso usar 25, 465, 587 ou 25, 25. Eu vou usar 25 e 25 aqui. Posso usar o 465 com o Security True lá também, pra simular o envio de e-mails. Com o SSL ativo, né? De forma segura. Mas eu vou passar o 25, que é o que ele tá sugerindo aqui. Então, a porta vai ser 25, 25. E o usuário vai ser esses números aqui que ele gerou, essa hash. E a senha vai ser a daqui, que eu vou colar aqui também. O e-mail from, eu vou colocar o seguinte. O guido.email.com Como a gente tá testando aqui, ele não existe que seja um e-mail real. Então, eu tô passando um e-mail qualquer que não existe aqui pra gente poder fazer o envio do e-mail. E aí, observe que dessa forma a gente já consegue fazer aí a autenticação no servidor SMTP. E se eu voltar aqui, eu não tenho nada, na verdade, né? Então, por isso que ele não tá mostrando aqui pra gente. Então, observe que a minha caixa de entrada, ela não tem nada. Mas eu vou testar agora o envio desse e-mail aqui no meio de S. Eu vou testar o envio desse e-mail. Se eu abrir o servidor, o terminal, o meu servidor tá inicializado. Vou aqui no Postman e vou enviar esse e-mail pro João. Então, eu vou clicar aqui em Send. Ele apareceu o e-mail enviado com sucesso. Não aguardou com que o e-mail fosse enviado. E agora, se eu vir aqui, ó. Aqui no meio Trap e atualizar. Vamos ver aqui no Inboxes. Não chegou ainda. Vamos ver por que que não chegou. Show credentials, username, password. Vamos ver se a gente tem alguma coisa configurada aqui. Tá? Vou voltar aqui na minha aplicação. Já tenho aqui o Send. Mandando. Ah, eu tive um e-mail aqui. Vamos ver o que foi. Ele teve. O problema foi a conexão. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou matar o meu servidor, tá? Deixa eu vir aqui no NodeMailer. Host, port, usando a porta, o alf, meio host, meio port, meio use, meio pass. Aqui o meio from. Passando. Deixa eu ver se eu passei tudo pro envio do e-mail certinho, ó. From, to, subject, text, sim. Então, vou voltar lá. Vou restartar o meu servidor pra ver o que foi que houve, né? Então, vou dar o npm run dev. Então, ele já restartou o servidor. Agora sim, ele chegou. Enfim, algum problema aí com o servidor. Mas observe que agora já chegou o e-mail aqui pra gente. Então, eu vou clicar, ó. E olha só o que é que tem nesse e-mail. Olá. Este e-mail significa que deu tudo certo. E a implementação do e-mail está funcionando. Que é exatamente o que a gente passou lá. Vou enviar outro e-mail pra gente testar. Pro João, agora vai ser pra Maria. Envio de e-mail com NodeMailer para Maria. Vai ser o nosso assunto, né? E eu vou fazer o envio novamente. Então, vou clicar. Volto lá no NodeMailer e observe que instantaneamente ele já chegou aqui pra gente. Envio de e-mail pro NodeMailer para Maria. Olha lá. Este e-mail está funcionando perfeitamente. E pra finalizar, eu vou deixar uma dica pra vocês. Caso vocês queiram enviar um e-mail bonitinho com HTML todo formatado, né? Porque se eu clicar em HTML, observe que ele já identifica que eu não mandei nenhum HTML aqui. Eu posso fazer o seguinte. No lugar de text aqui, ó. Na minha função de envio de e-mail. Em vez de eu passar o text, eu passo um HTML. E aí, em vez de eu mandar texto, eu vou mandar um HTML. Por quê? Porque se eu mandar aqui, eu vou até mandar um e-mail assim, ó. Vou mandar um e-mail. E-mail enviado com sucesso. Chegou aqui o e-mail pra Maria. Observe que ele apareceu aqui já como se fosse HTML. Mas ele só veio o texto aqui, né? Só que eu posso mandar um HTML formatado. Eu posso vir aqui em... Ele já me dá um exemplo de como que eu posso enviar um e-mail com HTML, né? Eu posso mandar um e-mail com texto apenas. E eu posso mandar aqui um e-mail contendo o HTML. Então, eu vou copiar todo esse HTML aqui. E vou fazer o seguinte, vou lá na minha aplicação, no meu e-mail.js, aqui fora, ó. Vou criar um const HTML. Isso aqui você vai separar em um arquivo. Você vai ter ali vários templates de HTML pra envio de e-mail. Isso aqui é bem tranquilo também. Você pode usar até bibliotecas que te auxiliem na construção de templates pra envio de e-mail, tá? E aqui eu vou colocar entre, aspas, entre template string aqui, né? Pra ele ficar como se fosse inline, mas eu poder quebrar a linha. Todo aquele HTML. E agora, no lugar do body, aqui, eu vou colar esse HTML. E isso daqui pode vir muito bem lá do body. Ou você pode montar isso daqui com as informações que vem do body. Pra escrever o seu e-mail. Vou passar o HTML no lugar do body que vem de lá da minha requisição. E aqui no post, mano, quando eu enviar, ele não vai vir mais essa mensagem. Ele vai ir ao HTML que eu tô passando lá, né? E eu vou mandar isso pra Maria. Então, eu vou fazer um send. Volto lá agora no meio trap. Observe que ele já chegou aqui o e-mail pra Maria. E quando eu abro, ele já vem o e-mail formatado com aquele HTML. Claro, isso aqui é um exemplo que o próprio meio trap já disponibiliza aí pra gente poder utilizar. Mas observe que você usando HTML, fazendo ali, se você ouvir HTML source, ó. Observe que ele já diz aqui o que é que tem o HTML. Então, aqui a gente tá fazendo a estilização inline. Inclusive, ele já diz assim, ó. Esse exemplo aqui, ele é inválido, né? Pra quando você faz aí o envio de e-mail. Então, você não pode passar o style dessa forma. Você precisa formatar aqui em linha o seu HTML com o CSS. Uma outra coisa legal também daqui é que você pode, ó. Você pode vir aqui em spam análises. E ele vai fazer uma análise daquele e-mail e ver o quanto que aquele e-mail pode ser considerado um spam quando alguma pessoa receber. Então, isso aqui é importante também você analisar pra que o seu e-mail não fique caindo na caixa de spam. E tudo isso daqui é teste, tá? Depois você consegue criar as credenciais do SMTP. Você consegue fazer qualquer conexão com qualquer servidor SMTP. Basicamente, mudando aqui no seu .inv as credenciais do servidor SMTP. Beleza? Então, é assim que a gente faz envios de e-mails utilizando Node.js e utilizando a biblioteca NodeMail. E eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva também no canal. E eu te vejo em um próximo conteúdo. E eu te vejo em um próximo conteúdo.